RKA4JL – Olá, tudo bem com você? Você vai assistir, agora, a mais uma aula de Ciências da Natureza. E, nesta aula, vamos conversar sobre o processamento auditivo. Para distinguir o som de um tambor grave de algo com uma frequência muito mais alta, como o som das asas de uma abelha batendo no ar, o cérebro confia na cóclea para realizar uma diferenciação entre os dois sons diferentes. Um detalhe, a diferença entre um tambor grave e as asas de uma abelha batendo no ar é a frequência. Um tambor tem uma frequência muito baixa, enquanto as asas de uma abelha, quando estão se movendo rapidamente pelo ar, têm uma frequência muito alta. Conforme as informações de um tambor sendo batido, ou as asas de uma abelha batendo chegam ao seu ouvido, elas eventualmente atingem a cóclea. Ela transforma as vibrações em sinais elétricos para que isso chegue ao seu cérebro. Agora, nós vamos entender como a cóclea distingue entre sons de frequências variadas e como essa distinção é mantida até o cérebro, para que o cérebro possa perceber sons diferentes. Inclusive, isso é conhecido como processamento auditivo. Seu cérebro precisa ser capaz de distinguir entre sons de frequências variadas, e você é capaz de ouvir coisas como a frequência de 20 Hz até uma frequência de 20.000 Hz. Isso, sem dúvida, é uma enorme variedade de sons. E para distinguir sons de baixas e altas frequências, o cérebro usa a cóclea, e, em particular, algo conhecido como afinação basilar. O termo basilar vem da membrana basilar, que está dentro da cóclea. Dentro da cóclea, há realmente uma membrana que contém uma série de células ciliadas. Se a gente desenrolasse a cóclea, se pegássemos a cóclea e a desenrolássemos, já que ela normalmente está enrolada assim, como se fosse um caracol, ela ficaria plana, e aí teríamos várias células ciliadas. Isso seria a base da cóclea e isso seria a extremidade, ou o ápice da cóclea. Então, a base estaria aqui e o ápice estaria aqui. Se a desenrolássemos e olhássemos quais células ciliadas foram ativadas, dadas frequências diferentes, perceberíamos que as células ciliadas na base da cóclea foram ativadas por sons de frequências muito altas, e as células ciliadas no ápice da cóclea são estimuladas por sons de frequências muito baixas. As células ciliadas estão distribuídas ao longo da membrana basilar, e diga-se de passagem, nós temos muitas células ciliadas aqui na membrana basilar. As células ciliadas mais próximas da base respondem a uma frequência muito alta, por exemplo, 1.600 Hz, e as células ciliadas mais próximas do ápice respondem a uma frequência mais baixa, como 25 Hz. Portanto, à medida que os sons com diferentes frequências chegam ao ouvido, eles estimulam diferentes partes da membrana basilar. Se um tambor grave estiver sendo tocado com frequência muito baixa, o som produzido por essa batida vai entrar no ouvido, alcançar a cóclea e vai percorrer essa membrana basilar até atingir a célula ciliada ajustada para essa frequência específica, que podemos supor aqui que seja uma frequência de 100 Hz, por exemplo. As ondas sonoras, eventualmente, fazem o fluido dentro da cóclea se movimentar de tal forma que as células ciliadas, que são muito sensíveis a uma frequência de 100 Hz, que devem estar mais ou menos aqui, sejam ativadas. Ao serem ativadas, essas células ciliadas vão enviar um potencial de ação, produzindo um sinal que vai chegar ao cérebro, sendo mapeado para uma região muito específica do cérebro. Aqui está o cérebro e, nessa pequena parte do cérebro, encontramos o córtex auditivo primário. O córtex auditivo primário é essa região azul aqui e é responsável por receber todas as informações da cóclea. Perceba que ele está separado. Assim como a cóclea, que é separada em várias frequências, o córtex auditivo primário também é sensível a ações de várias frequências. Por exemplo, isso aqui seria uma parte do cérebro que recebe informações de células ciliadas sensíveis a uma frequência de 1,5 Hz, e essa parte do córtex auditivo recebe informações de células ciliadas sensíveis a uma frequência de 16 Hz. O motivo disso ser importante é porque o cérebro precisa ser capaz de distinguir entre vários sons. Sendo assim, se todas as células ciliadas fossem sensíveis a todos os sons, sempre que você ouvisse qualquer som, todas as células ciliadas disparariam ao mesmo tempo, enviando um enorme sinal para o cérebro, que não seria capaz de distinguir entre sons diferentes. Portanto, ao ter essa afinação basilar, o cérebro é capaz de diferenciar entre sons com frequências muito altas de sons com frequências muito baixas. Esse mapeamento, ou seja, o fato de mapear sons de frequências mais altas e frequências mais baixas, é conhecido como tonotopia coclear. Resumindo, temos ondas sonoras entrando no ouvido e diferentes ondas sonoras têm diferentes frequências. Precisamos ser capazes de distinguir entre as diferentes frequências. Portanto, as ondas sonoras entram, atingem a cóclea e ativam células ciliadas em diferentes partes da cóclea. Se for um som com uma frequência muito alta, ele ativará uma célula ciliada aqui. Se for um som com uma frequência muito baixa, ativará uma célula ciliada aqui. Essas células ciliadas projetarão axônios que vão se agrupar para formar o nervo auditivo. É o nervo auditivo que carrega axônios de cada célula ciliada dentro da cóclea. Inclusive, o nervo auditivo vai alcançar o cérebro, onde teremos as projeções sendo separadas para atingir diferentes partes do cérebro, que vai interpretar os diferentes tipos de sons. Espero que você tenha compreendido tudo direitinho aqui. E, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e dizer que te encontro na próxima. Então, até lá!